De aí, não pode me mentir, da aí, não posso conseguir, agora se ele não vai Não pode me avisar, se achar em paz, se achar em liberação, eu venho em torno de outra idade Você é da sua água, não pode me soltar, não pode me levar a paz, o outro rio da paz Não pode me avisar, se achar em liberação, eu venho em liberação, eu venho em liberação Você é da sua vida, se achar em liberação, eu venho em liberação, eu venho em liberação Eu venho em liberação, eu venho em liberação, eu venho em liberação Obrigado